Música Nesta quarta-feira completam 4 dias que foi interditada uma das entradas para os bairros do Cabula 6, Narandiva e Doron através da Paralela. Mas muitos motoristas ainda não sabem o que mudou. O gerente de trânsito da 7, Renato Araújo, explica. Em virtude da separação desse fluxo de veículos, de quem vem para o centro, não há mais necessidade de ir até o viaduto do Cab. Entretanto, os condutores que acessam o Cabula 6 através da Paralela, esses sim, continuaram fazendo o mesmo percurso de antes, nove meses atrás. De forma a viaduto do Cab e retornam livremente, como vem acontecendo diariamente. A alteração que estava prevista no PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, tem o objetivo de diminuir os acidentes no local, com as tesouras que os veículos que saíam do retorno do extra faziam para pegar a entrada que foi interditada. De acordo com o Renato, antes da mudança, aconteceu em média três coisões no local por dia, em horário de pico. Depois da alteração, nenhum acidente foi registrado pela SET. A partir da construção dessa nova via de acesso, era descabido manter essa área de acesso aqui aberta, por conta do entrelaçamento e inúmeros acidentes que ocorriam aqui durante o período de pico. Diariamente, cerca de 1.500 veículos acessam Narandiba, Cabula 6 e Doron através da Paralela. O engenheiro civil João Cedrais, que mora no Cabula 6, é um desses motoristas que trafega por essa pista mais de uma vez por dia, para sair e chegar em casa, e que foi surpreendido com a mudança, só descobrindo no último minuto. Fui pego de surpresa, aí tive que fazer o retorno no saboeiro, o que custou muito, na verdade, uma surpresa que não estava nos meus planos. Estou até com pressa, estou com a mãe hospitalizada em casa e fui buscar ela para levar no hospital até no dia. Renato Araújo nega que não houve divulgação. Ele disse que a mudança foi noticiada no site da SET, em veículos de comunicação e através de placas pela Paralela. Mesmo assim, motoristas que erram o caminho insistem em continuar no mesmo trajeto e sobem o roteiro da pista para burlar o bloqueio. Em apenas 10 minutos, a reportagem flagou 4 motoristas realizando esse tipo de imprudência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto